MÚSICA Alguém se está cansado Diz adeus à canseira Vai ocorrer o corridinho Que é bem mandado e saltadinho E rasga o funaná Às forças no malhão Que a gente vai dançar Sem se atrapalhar No descompasso deste coração E como é, como é, como é Vai de fora em muita gente Vamos todos para a pé Estamos de meré Vamos dançar Vem juntar o teu ao meu sabor Põe esta canção a navegar Que o meu coração não tem cor Estamos de meré Vamos dançar Vem juntar o teu ao meu sabor Põe esta canção a navegar Que o meu coração não tem cor Andamos todos na ciranda, cirandeira Preguiça, doce e boa Vai de lá, vai de cá Na nossa boca uma saudade de zordeira De fio, de papaya e de guaraná Vira-se o vireiro e o merendo também Joga-se a morna, solta-se a sapateia Pela porta aberta pode entrar contra alguém Que a gente gosta de ter a casa cheia Vamos dançar este bailinho Traz a sanfona ao cadaquinho A chula vai pular nas voltas do baião Que a gente vai dançar sem se atrapalhar No descompasso deste coração E como é, como é, como é, como é Vai de fora minha gente Vamos todos para a pé Estamos de meré Vamos dançar Vem juntar o teu ao meu sabor Põe esta canção a navegar Que o meu coração não tem cor Estamos de meré Vamos dançar Vem juntar o teu ao meu sabor Põe esta canção a navegar Que o meu coração não tem cor Estamos de meré Vamos dançar Estamos de meré Vamos dançar Vem juntar o teu ao meu sabor Põe esta canção a navegar Que o meu coração não tem cor E vai de volta, vai de volta Pra acabar Que o meu coração não tem cor E vai de volta, vai de volta